O atendimento continua personalizado e também o seu cadastro é feito em 5 minutos aqui na Carro Fácil do Uberaba. Eles se dão uma resposta rapidinho, aprovou, você já leva seu carro na hora, é tudo muito simples e fácil por aqui na Carro Fácil, viu? Ó, ofertas variadas pra você com parcela lá embaixo, eu vou começar te mostrando um Gol G3, viu? Um Gol G3, agora é interessante porque é o seguinte, olha só esse carro, é um 2005, motor Total Flex, à vista R$ 15.500,00 esse carro, ou uma pequena entrada de R$ 299,00, parcelas de 472 mensais, hein? Show de bola, né? 15,5 esse carro. Bom, o Mille, o Mille, esse é um Fire, é um Flex 2006 esse carro, gente, sem entrada, R$ 389,00 mensais, hein? Show de bola, né? Pra encerrar, eu vou te falar do Celta lá então, ó, presta atenção nesse Celta. Olha só que legal, é um Celta 2006, motor Flex esse carro, gente, R$ 14.500,00 à vista, ou uma pequena entrada de R$ 399,00 e parcelas também de R$ 399,00 mensais aqui na Carro Fácil do Uberaba, viu? Faz o seguinte, olha só, Avenida das Torres, 6307, o telefone daqui, 330566, e tem também o site, você pode conferir todo o estoque lá, ocarrofaz.com.br. Acesse agora!